Tava vendo um vídeo antigo de FIFA, no qual o Maciba afirma que Anthony é o maior ponta direita da seleção brasileira de todos os tempos. Moleque, o Maciel, ele tem umas opiniões futebolísticas... Ele melhorou um pouco, ele melhorou. Mas eu acho que ele ainda tem na cabeça dele que o Anthony é o melhor ponta do mundo. Ele tem algumas coisas na cabeça dele ainda antigas, assim, tá ligado? Mas o Anthony, que eu não sei de onde é que ele tirou o Anthony, especificamente. Porque, tipo assim, ele tem que o Michael Suell é o melhor meia do mundo. Beleza, tipo assim, ele assistiu o Botafogo lá em 2007, tá ligado? Beleza, o Michael Suell jogava bola pra caralho. Não era o melhor do mundo, mas, tipo, legal. Mas o Anthony, moleque, o Anthony é um cara recente no futebol, né? E aí ele simplesmente tirou o Anthony, porra, da... da... parada, né? Sei lá, do cu. É, sei lá de onde, né? Ô, Maciel. Oi, meu amor. Deixa eu te perguntar um negócio. Com certeza. Se você pudesse escalar um trio de ataque hoje, tá ligado? Pro Botafogo. Vai contratar três caras pro Botafogo. Um ponta-direita e um ponta-esquerda e um centro-avante. Pum. Tá. Mas da história ou... Da história. Da história. Da tua lembrança, assim, de caras fodas. Caralho, caras fodas, que eu lembro. Vai. É... Ponta-direita. Ah, pode ser internacional ou... Pode ser brasileiro, internacional. O cara que tu goste, assim. Ah, tá, pô, né? Porque, assim, eu não vou apelar, tá? Eu não vou falar que eu vou botar Messi... Tá, beleza. Se é honesto. Não vou botar o trio do Barcelona, tá ligado? Tá bom, tá bom. Caralho, fui bem nessa. Fala caras possíveis, assim. Caras possíveis. Pô, é porque, assim, mano. Pô, né? Dodô. Dodô. Dodô no ataque. Dodô no ataque. Pum. Colocou lá. Tá ligado? Dodô no ataque. Tá. É porque eu não lembro de ponta-direita aqui agora, mas, mano, o Douglas Costa pra mim é gênio. Douglas Costa pra você. Você tem essa... Você gosta do Douglas Costa? Na ponta-esquerda. Gosto. Fudeu. Ele não é aquele maluco que puxa pro meio? Pode ser. Ele pode jogar nas duas pontas. Ah, entendi. Então, pra mim, é Douglas Costa com Dodô. Tá. Cara, e na ponta-esquerda, eu vou ter que botar o homem, né? Quem? Bruno Henrique? Surtei? Não, cara. Tua opinião é essa. Se você pudesse contratar três caras na história pra atacar o Botafogo... Não, não. Mas você entendeu... Dodô, Bruno Henrique... Não, eu não botei o Douglas Costa. Eu não botei... Não, não. Beleza. O cara... Suárez, tá ligado? Eu não botei os óbvios. Falei, enquanto tu falou o homem, eu achei que tu ia falar, pô, tipo assim, caralho. Porra, sei lá, moleque. Garrincha. Não, então é. Bruno Henrique. Eu botei jogadores excelentes, né? Diga-se de passagem. Perfeitos jogadores, ótimos. Mas jogadores factíveis. E três meio-campos agora, pra fazer aquele... Arrascaeta. Arrascaeta é um. Tá. Esse é 0-1 pra mim, tá? Já foi o 0-1, já pegou ele. Esse aí, pra mim, é dentro. Arrascaeta. Tá. Cara, é... Acho que é Rodri. Rodri? Surtei com o Rodri, né? Não. Rodri não é o meio-campo do... Você é muito pica, moleque. Falou o Rodri do nada, cara. Rodri não é aquele grandão alto pra caralho. É, é, do Manchester City, é o Rodri. Então, Rodri... E pra fechar, tem que ser aquele cara criativo. Tem que ser aquele cara... Porra. Quem? Modri, pô. Modri. Modri. Rodri, Arrascaeta e Modri. Se esse time não for campeão mundial de clubes... Acabou, né? Inclusive, esse ano... Anota. Pegou a caneta. Pegou a caneta. Botafogo, campeão da Libertadores e campeão brasileiro. Tá. Obrigado, irmão. Obrigado. Tamo junto. Tamo junto. É nóis. Um beijo e o Deus abençoe. Cara, sempre desfilando o seu conhecimento de futebol. O Maciel, ele é apaixonado por esses caras. Ele é Flamengo. Tipo assim, ele é Botafogo, né? Mas ele, na verdade, ele é Flamengo, né? Tu vê que prontamente ele falou Arrascaeta pro meio-campo perfeito dele. E ele falou o homem, Bruno Henrique. Bizarro, tá ligado? Mas ele tá melhorando, assim. Quem vê o vídeo lá dos jogadores da seleção do Maciel, ele colocou... Cara, eu nem sei quem ele colocou. Ele colocou o Juninho do Botafogo na zaga. Aquele cara que batia falta. Ele já tá colocando o Rodri. O Rodri é... Pô, o Rodri é pico. Tipo assim... Tá ligado? Ele tá evoluindo. Ele tá evoluindo, pô. Porra, absurdo. O Maciel manja rola, mas não manja nada de futebol. Aí é tu que tá dizendo. Isso aqui dá. Aí é tu que tá dizendo. O Maciel que... O Maciel que, cara, eu vou te falar. Tem um novo vídeo daqueles caras. E eu já vi o trailer do próximo vídeo, né? Que acabou... Que roda no final, né? Eu assisti antes. Não é um spoiler, não. Então fiquem tranquilos. É o... O que rodou hoje no final eu tinha assistido antes. Que eu falei, cara, qual que é o próximo? Aí ele falou, cara, o próximo é quem é o policial? Moleque, o Maciel fala que o cara tá armado, pô. Fala, pô, o cara tá armado aqui, o caralho. Aí o policial ficou, pô, sem graça, assim, o cara, né? Não sei se é o policial. Ele fala, tipo, porra, que é isso? Apontando pro peru do cara, pô. Tá ligado? Exarro. Uma situação constrangedora, né? Simplesmente. Esse é o Maciel. Esse é o nosso Maciel. O maníaco do peru. Tá ligado? Caralho, inacreditável. Tu é do Rio de Janeiro? Pô, indicar, indicar eu vou ser sincero, tá? É tudo ruim. É tudo ruim. Mas dá pra tu... Não, sou de Campinas. Porra, aí fudeu. Ai, ai. Pergunta pra Ana Beatriz aqui. Perguntei pra Ana Beatriz aqui. O mousse, o mousse que eu provei aqui na live, que é um mousse de 70%. Ele é bom, mano. Ele é bom, tá ligado? Tipo... Mas é aquilo, né? Tu tem que se acostumar a tuas papilas. A gostar de um bagulho que é bem inferior ao normal, tá ligado? É foda. Essa que é a parada. Ana Beatriz vai mandar o nome aqui. Eu vou... Hoje tem FIFA? Não tem. O Beltrão tá na Espanha, mano. O Beltrão tá na Espanha. O Guilherme Beltrão viajou pra Espanha. Quem tá acompanhando ele nas redes sociais tá sabendo. Foi pra lá acompanhar um Sevilla e Betis. Um bom Sevilla e Betis. No domingo, né? Famoso no domingo. E aí ele visitou o Sevilla, visitou o Betis. É, por uma experiência La Liga, né? Ele tá numa experiência La Liga lá. Muito foda, mano. Muito foda. O nome é B-Low Carb. Não é uma publi, tá? Não é uma indicação. É B-Low Carb. Tipo, B-Low Carb. Não sei se é B ou se é B. B-Low Carb. Tem um mousse maneiro lá. Não é um mousse foda-alhão, assim. É gostoso. Das coisas de dieta, assim, foi o bagulho mais gostoso que eu comi. Mas dá uma enganada, assim, né? O foda é que tu tem que comer 14 pra se sentir saciado, tá ligado? Aí tu come um e fica chateado. Não, não é B-Low Carb. B-Low Carb. Mas acho que não sei se só tem no Rio, não. Caseiro, hoje eu tive uma diarreia terrível. Você que conhece do assunto consegue me dar dicas pra evitar? Pô, irmão. Aí é foda. Dica pra evitar diarreia? Comer bem, pô. Não tem mistério. Só fazer tudo que eu não faço. É o seguinte, beba água, coma uma... Faça uma alimentação saudável, tá ligado? E coma fibras, pô. Não tem jeito. Cara, sem mistério. Em dois dias tu tá cagando bonito. Em dois dias tu tá cagando um taruguinho maneiro. Sem erro. Ainda mais tu que é jovem, né? Tu que é jovem. Agora, se você tiver uma diarreia contínua aí, você deveria procurar um médico. Deveria procurar um médico, né? Seria bom, tá ligado? Fiquei com um questionamento hoje sobre o fogão por indução. E que ela não queima a mão, mas aquece a panela. O fogo é por bluetooth? É por indução, na verdade. Por isso que o nome é esse. Por indução. Senão seria fogão bluetooth, né? Mas quando eu descobri isso também, eu fiquei em choque, alucinado. Tipo, você bota a mão no fogão e o bagulho não te... O bagulho não te queima, pô. Mas tá quente, tá ligado? Mas eu acho que é quente da panela. Bota fé? É doideira. É doideira. Caralho, é bizarro. Mas assim, há um ano atrás, né? Dois anos, né? Quando eu vim morar aqui, eu não tinha ideia disso. Eu achava que o fogão por indução, ele esquentava aquele bagulhinho ali, o vidro e a panela. Mas não, ele esquenta só a panela. A panela vai ficando quente. Se você botar a mão, não queima. Se você botar a panela que não aquece por indução, não funciona também. Doideira, né? O bagulho é chocante, pô. Tecnologia nível absurdo. E o Texor? O Texor foi pras picas, irmão. Toma aí, pô. Vambora, vamos ver o que vai dar, pô. Vamos ver, pô. Tipo assim, eu boto fé que ele pode, sei lá, mano, tipo, arrumar alguma coisa.